Fala galera, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês o que, ó Galera, vocês sabem como remover aqui, ó Toda essa sujeira aqui de dentro, de dentro, ó Aqui em volta, aqui também, ó Aqui, olha aqui, aqui Em volta aqui, ó Aqui também, ó Galera, esse carro veio para fazer um polimento Mas não tem como entregar o carro desse jeito, concorda comigo? Olha como estão aqui, esses emblemas Totalmente sujos, olha aqui Todos eles Isso aí Na frente Não tem dúvida Olha como foi isso Pessoal, olha a situação aí, ó Desses emblemas Como que realmente eles estão muito contaminados aí, ó Muito tempo sem ter uma limpeza Sem fazer um detalhamento Todos eles, todos os emblemas, assim, ó Esse carro chegou para receber um polimento Né? E nós Fizemos essa limpeza aí Para entregar o carro com excelência aí No padrão aí, ó Da SolvK Studio Isso aí, galera Então, eu vou trazer para vocês, galera Spot o freio, galera É removedor Chuva ácida, galera Vou fazer a aplicação diretamente Aqui, ó Deixa eu ver, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu agir, tá? Toda essa superfície aqui, ó Deixa eu agir, tá? Tá até saindo agora Tá vendo? Aqui também Galera, esse aqui não, ó Aplicou Ele não vai danificar a pintura do carro, não, galera Pelo menos comigo nunca aconteceu nada de errado Eu vou deixar ele aqui agir por um tempo Tá? Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês aí Como que vai ficar Só um palinho Galera, um palinho, ó Deixa eu agir um pouco Já vim para o pincel Pincel aí tudinho, ó Tá? Aqui também Aqui em volta, aqui também, ó Aqui Isso aí Em volta dos vidros Cávão sujo Então, galera Você que vai fazer um polimento E sabe como você vai remover isso, ó Não tem problema não Aplica aí, ó Removerador de chuva ácida Deixa ele agir um pouco Depois vem com o pincelzinho, ó E agora água em abundância, galera Olha aí, ó Fazer um barulhinho agora aí Com a bomba, ó Cávão sujo Tá vendo? Vocês viram como que estava Totalmente, ela era encardida de sujo demais Sujo Olha como que ficou Zero Olha aqui Na frente Não tem problema Não tivesse pego É que eu dou Olha como foi isso Olha aqui Isso aí É, como eu sempre falo Se esse vídeo está fazendo sentido para você Deixe aquele like Compartilhe, galera E, ó Deixa um comentário também Que para a gente Que faz vídeo para vocês aí Faz muita diferença Isso aqui, galera É uma dica Que, pô Vê se não vale o like Tá? Valeu, galera Até o próximo vídeo aí, pessoal Galera, olha o resultado aí, ó A porta é pronta, galera Totalmente descontaminada Limpa Olha como que o beijo mudou Cadê aquela contaminação inteira Que estava aqui Olha isso Zero, galera Perfeito Aqui é a mesma coisa Esse aqui também estava muito ruim Terrível Estava nesse Esse aqui, ó